Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, descorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, palavra de sabedoria, deixe de mimimi. E, amado, amada do Senhor, apesar do texto aqui citar algumas vezes essa palavra menino, esse texto não está querendo dizer que, Paulo não está querendo dizer que o problema são as crianças, de forma alguma. Criança é a coisa linda, a pureza da criança, as atitudes. Mas aqui a palavra de Deus está falando sobre a meninice no comportamento dos adultos. E eu quero que você medite nessa palavra comigo, porque Deus falou ao meu coração e vai falar ao seu. Eu quero falar hoje sobre maturidade. E certa vez uma pessoa minha, uma amiga minha, ela usou esse versículo e disse, é muito mimimi, é menino, menino, menino. E eu guardei, eu disse, rapaz, isso dá um minuto de sabedoria. Deixe de mimimi. Talvez você nunca ouviu essa expressão, eu acredito que é muito provável que sim. Mas mimimi é aquele excesso de preocupação com coisinhas pequenas. É você dar importância demais ao que você não deveria estar dando importância. É aquela pessoa que fica ali preocupada, ruminando, remoendo coisas do passado. Que gosta de desenterrar defunto, que é uma beleza. Que não pode ouvir uma palavrinha sequer. Que já está lá pelos cantos, dizendo, ah, não aguenta esse negócio, eu vou desistir, eu vou parar. Eu não vou continuar. Que pega um negócio no ar e vai lá fazer confusão com todo mundo. Que gosta de uma confusão, quer uma beleza. Tem muita coisa aqui. E eu quero, através da palavra de Deus, Deixar o Espírito Santo nos tocar. E crescermos em maturidade espiritual. Paulo está dizendo aqui, olha. Você cresceu. Quando você era menino, você até estava justificado falar como menino. Sentir como menino, discorrer como menino. Mas você cresceu. Parou esse negócio. Parou esse negócio. Você agora é homem. Quando você chega a ser homem, você acaba com as coisas de menino. Você não pode agir como menino. Você não pode continuar com as mesmas atitudes de menino. E olha, imaturidade, amado ou amada do Senhor, não é você ser alegre. Imaturidade não é isso. Imaturidade não é você ser uma pessoa divertida. Tem gente que acha que imaturidade é você ser aquela pessoa séria, fechada. Eita, isso aí não é maturidade. Não tem nada a ver. Tem pessoas que optam por ter esse jeito mesmo e não querem mudar. Eu acho muito desconfortável conviver com pessoas assim, pessoa que é fechada, que é moralista. Isso não é maturidade. Eu gosto de estar junto de quem ri, de quem conta piada, piada saudável, obviamente. Eu gosto de estar junto de quem faz o ambiente, o ambiente divertido. E isso não é ser imaturo. Isso é ser alegre. A alegria é a marca do cristão. Ei, seja o cristão alegre. Tá? Isso não tem nada a ver com imaturidade. Como é bom estarmos perto de pessoas que nos fazem sorrir. Às vezes a gente está num ambiente até que não tem muita coisa. Mas aí chega aquela pessoa divertida e torna aquele ambiente um ambiente agradável, alegre, gostoso de se estar, não é verdade? Então, não pensa que ser madura é ser fechado, sério, calado. Não. Não. Você pode, claro, ser uma pessoa madura e ser uma pessoa extremamente divertida. Mas veja, eu estava lendo sobre um estudo que comprovou que a maturidade mental do homem, ela chega aos 43 anos. Olha que coisa impressionante. O homem, ele se torna maduro aos 43 anos. A gente vê, hoje, muitos homens valorizando, desvalorizando a família. Vai casar? Vou aonde ir? Você está gostando de alguém, você está namorando, pensando em casar? Ah, isso aqui eu vou pensar mais tarde, agora eu vou curtir minha vida. Homens que passam aí horas do seu dia na frente do videogame. Eu não estou dizendo que jogar videogame é pecado. Tem hora que eu paro com as minhas filhas e jogo videogame. E eu gosto de jogar videogame com as minhas filhas. É uma maneira que eu tenho de estar com elas brincando, aqueles joguinhos saudáveis. Quando a gente joga ali em equipe. E isso é bom, é saudável. Mas eu estou falando de homens que passam a grande parte do seu tempo ali na frente de uma televisão, com fonte de ouvido, jogando videogame na frente do computador. que não sabe pegar um carro de meia-noite, que tem que apostar a corrida com o outro no meio da rua, que olha para o outro do lado e tem que afundar o pé. Eita, meninice da cebola. Que abandona a família, os filhos, para jogar um futebol. Que não tem compromisso com a família. Então veja isso aqui, eu estou falando de um estudo que comprovou que a maturidade mental do homem chega aos 43 anos. Meu Deus! E olha, a imaturidade, ela gera instabilidade em todos os sentidos da vida. Paulo, ele está dizendo assim, olha, vamos deixar as coisas de menino, corda meu povo. Vamos se aperfeiçoar no conhecimento de Cristo, na edificação do corpo de Cristo. Vamos deixar de sermos adultos, infantis. Vamos deixar de sermos pessoas que ainda não amadureceram na vida, inconstantes, pessoas frágeis. Você que briga aí com seu parceiro e fica um bom tempo sem se falar, passa um dia, uma noite, vira outra, outra noite. Três dias, quatro dias, cinco dias. É uma imaturidade sem tamanho, parece uma adolescente brigando com a namorada. Você não casou? Você sabe que você vai ter que viver com ela para o resto da vida? Então resolve esse problema logo, em nome de Jesus. Tudo bem que você não é de ferro. Você não precisa também escutar de tudo e deixar as coisas do jeito que estão. Mas tenta resolver de outra forma, através do diálogo. Tenta mudar a estratégia. Vai buscar aí em Deus sabedoria e força para você vencer essa batalha. Agora passa aí uma semana, o casal sem se falar. Aí Paulo disse que quando era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. Menino quando está com raiva fica assim, não se fala. Faz assim, né? Tem um negócio aqui, corta aqui. Corta, pronto. Aí corta a relação. Deus está falando com você no dia de hoje. Para de agir como um adolescente. Você não está brigando com sua namorada, homem. Você está com a mulher da sua vida, a mulher que Deus te deu. Ei, mulher, você não está brigando com seu namoradinho lá do nono ano, não. Você está com o homem que Deus te deu, o sacerdote dessa casa. O pai dos teus filhos. Então resolve essa situação. Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai. Não sabe ter uma discussãozinha no relacionamento, já liga para a mamãe, para o papai. E pior, a mãe diz, venha para casa, a casa da mamãe sempre esteve de porta aberta para você, minha filha. Aí fica ameaçando o marido, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mi, mi, mi. Imaturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu estava com raiva, eu me caía no chão. Eu batia as pernas. E tem gente que está querendo fazer do mesmo jeito. Daí para o quarto chorar. Fica lá chorando na frente do marido, dos filhos. Sempre se vitimizando. Eu assisti um vídeo falando sobre vitimização de uma mulher. Ela lá no aeroporto, dizendo, olha, já é a segunda vez que me param para fazer uma revista. E ela estava lá passando a bagagem dela no aeroporto. Que absurdo isso aqui, me revistarem só porque eu sou negra. E o que tem a ver com a cor da sua pele? Por que divisão? Por que dizer que o branco é diferente do negro? Por que acreditar que alguém parou? Ali a revista aleatória, que é um sorteio. Eu vivo indo para Brasília, vou para Brasília toda semana e eu já fui para, eu sou branca. E eu já fui parada por diversas vezes no aeroporto. E é um procedimento chato mesmo. Mas eu sempre vejo pessoas passando por esse tipo de procedimento. Seja ela branca, seja ela preta, seja ela pequena, seja ela alta, seja ela gorda, seja ela magra, seja ela evangélica, seja um macumbeiro. É um sorteio, é uma revista aleatória. O alarmezinho toca lá e às vezes já teve vez de eu estar atrasada para pegar o voo. E eu tenho que parar, tenho que abrir minha mala e mexer na minha mala e procura lá as coisas. Uma vez foi com a irmã Sandra. Irmã Sandra, o teste, viajou comigo para Brasília. Eu tirei uma foto, mostrei para o papainho. Botei no grupo da família, foi a maior ganhantice. Manha lá com os braços abertos, com as pernas abertas e fazia na revista. Minha mãe é uma mulher branca. Mas tem que se vitimizar porque eu sou negra. Ah, porque eu sou gorda. Ah, porque a minha religião é essa. Para com isso. Claro que existem os excessos. Claro que existe preconceito, existe julgamento. Mas isso não significa que você precisa se vitimizar com tudo, que você precisa reclamar o tempo todo de tudo. Achar que sempre você está sendo crucificado. Seja um adulto maduro. Quando você era menino, você chorava quando tiravam sua chupeta. Quando você era criança, chegava uma criancinha mais velha e tomava seu brinquedo. Você chorava, você gritava, você esperneava. Você chamava atenção. Agora mais não. Você é adulto, você cresceu. Você tem outras maneiras de resolver. Você pode dialogar, você pode conversar. Você não precisa ficar chamando a atenção, filha, de tudo para você ser notada. Imaturidade. Imaturidade. Ei, se você quer ser notada, mulher, seja notada pelas suas boas ações, pelo seu discurso em conformidade com a palavra de Deus, pelas suas palavras doces. Seja notada pelas suas boas ações, ajuda ao próximo. Seja notada por ser uma pregadora da palavra de Deus. Seja notada por ser uma boa esposa. Ah, quantas mulheres querem ser notada e usam das piores estratégias possíveis. Deixa de mimimi. Para de agir como menina. Teu tempo de menina já passou, amadurece em nome de Jesus. Quantas mulheres que para serem notadas precisam colocar uma roupa sensual, uma roupa curta, uma roupa que mostra. E eu lembro que o meu esposo, o pastor Júnior Tessi, um dia me disse, eu nunca me esqueço, ele disse assim para mim, quem mostra demais é porque não tem nada para mostrar. Você está entendendo? Que quem mostra demais é porque não tem nada para mostrar. Se você precisa ser notada mostrando aí o que você tem, as suas curvas, o que você tem aí no seu corpo, é porque você não tem nada lá dentro para mostrar. Então seja notada com boas ações. Seja notada por quem você é. Busca crescimento intelectual, crescimento profissional, crescimento espiritual para você ser notada pelo seu esposo. Como a mulher lá de Provérbios 31, que a palavra de Deus diz, mas os seus filhos se levantam e diz, és bem-aventurada, mamãe. O marido diz para ela, eu já conheci um monte de mulher virtuosa, mas você supera todas. Você está captando essa mensagem? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, quando eu cheguei a ser homem, ou seja, quando eu cheguei a ser uma pessoa madura, essa palavra não é só para os homens, não. Mas eu estou falando para o ser humano. Quando eu cheguei a ser uma pessoa madura, eu desisti das coisas próprias de menino. Veja, o bebê Paulo cresceu, o menino Paulo cresceu, o jovem Paulo foi crescendo e se tornou agora um homem maduro. Isso não significa que ele era perfeito. Ele ainda era cheio de erros, cheio de falhas, ele ainda precisava melhorar em algumas áreas da sua vida. Mas ele estava falando, olha, eu fui adquirindo experiência. Eu agora penso mais e eu falo menos. Eu agora perdoo. Eita, Deus! Jesus está falando com você aí, perdoa. Deixa esse caba para lá, deixa ela para lá, perdoa, para de beber veneno todo dia, para de ficar colocando coisa ruim para dentro de você, engolindo sentimento ruim. Perdoa em nome de Jesus. Agora que eu me tornei homem, que eu me tornei uma pessoa madura, eu desisti das coisas de menino. Menino não perdoa. Fica lá. É, mas ele disse isso. Passa um ano, mas ele disse isso. Rapaz, eu me lembro que eu xinguei uma amiguinha minha na escola, quando eu estudava no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. Ela me xingou, eu xinguei ela. Só que eu xinguei pesado. Era criança. Eu xinguei pesado. Mas a gente era amiga. E um dia desses eu encontrei ela. Você acredita que ela ainda estava com raiva de mim? E eu fui na maior naturalidade. Ué, ela tinha me xingado também. E quando eu encontrei, eu fui lá falar com ela, achando que, poxa, não é possível. Isso é coisa de criança. Mas ela estava lá com a cara feia ainda. Gente, passou 30 anos. Eu disse, meu Deus. Eu tentei conversar. Ela olhava para um lado e para o outro. Eu disse, tá bom. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Ela guardou por 30 anos aquele xingamento. Que eu xinguei ela quando eu era criança. Que criança não tem responsabilidade. Criança não sabe o que fala. Criança põe as coisas para fora sem pensar no amanhã. Sem pensar nos resultados. Mas ela estava lá agindo como menina ainda. Ela não conseguiu superar aquela etapa da vida dela. Não amadureceu. Não amadureceu. Meu amado, minha amada. Que Deus nos dê equilíbrio emocional. Para a gente não ficar lá seguindo a opinião dos outros. Termos as nossas próprias opiniões. Porque essa é outra característica do homem imaturo. vai levado por tudo. O que os outros pensam ele pensa também. O que os outros falam ele fala também. E aí o futuro é trágico. Deixa eu falar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo ele diz agora eu desisti das coisas de menino. Ele chegou no nível em que ele encontrou ali maturidade. Eu falo de maturidade. Eu não falo de perfeição. Eu não falo de perfeição. Eu falo de maturidade. E quando ele desistiu das coisas de menino ele disse assim eu cresci. Eu vou buscar meu criador. Eu vou buscar equilíbrio emocional. Eu vou buscar interagir bem com as pessoas ao meu redor. Eu vou buscar fechar mais a minha boca. Eu vou buscar ser uma pessoa mais amiga mais colaboradora mais sincera mais social. Ser maduro. Escute uma coisa para finalizar essa mensagem. Quantos estão se afastando de você por conta do seu mimimi? Da sua meninice? Eu tenho pessoas próximas de mim que eu olho para ela e eu vejo um potencial incrível. Um potencial enorme. pessoas que convivem comigo que convivem ao lado do nosso grupo do meu pai do meu esposo pessoas que eu olho e são gigantes no trabalho e que poderiam ser uma bomba no inferno no inferno mas que não são por conta desse mimimi por conta da imaturidade e por mais que a gente tente trazer para perto e por mais que a gente tente envolver e por mais que a gente tente acreditar mais pessoas imaturas e que não buscam a maturidade porque maturidade se busca com a experiência com as provações com relacionamento com Deus mas essas pessoas não querem crescer essas pessoas não querem amadurecer elas querem continuar menino por conta disso eu me afasto cada dia mais as possibilidades melhor dizendo vão afastando vão sendo afastadas por conta da imaturidade por conta da menina olha amado amada quem sabe você já perdeu muitas oportunidades na sua vida por conta dessa sua imaturidade as pessoas olham para você e dizem assim não eu não vou envolver ela não porque ela tudo ela fica com raiva porque a gente precisa andar pisando em ovos perto dela e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala olha coisa boa é quando a gente tem pessoas do nosso lado que a gente pode falar o que a gente quiser e não precisa se preocupar ah mas olha eu vou botar cicrano nesse negócio porque você é você agora nesse momento precisa aperfeiçoar isso mas isso aqui e vai por ali e eu não te chamei porque tu não me chamou tu saiu naquele dia e não me chamou ai meu Deus do céu eu vou morrer do coração pelo amor de Deus isso é chato demais acorda amadurece deixa de mimimi você é grande você é capaz você tem um Deus você tudo pode naquele que te fortalece para de se vitimizar para com essa autocomiseração para de ser fofoqueiro também de ficar contando tudo dos outros para todo mundo e eu estou pregando aqui eu estou pregando para mim estou pregando para mim me perdoe talvez você esteja olhando para para eu para mim pregando esteja dizendo ah mas ela está falando isso aqui com as pessoas não estou falando para mim ai se você quiser receber você recebe também você toma posse também que o senhor que o senhor possa limpar a sua mente o seu coração das meninices que você possa buscar em Deus maturidade maturidade para assim como Paulo disse a gente poder dizer também ei eu me desprendi eu deixei de lado as coisas de menino eu quero desenvolver eu quero crescer eu quero ser coerente eu quero viver a palavra eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam um ser humano maduro que possam confiar em mim que possam confiar que eu guardo segredos que possam confiar que eu sou íntegro que possam confiar que eu não vivo aí levando e trazendo informação eu quero que eu quero ser saudável nos meus relacionamentos com a minha família com a minha esposa com os meus filhos com meus superiores com os meus amigos de trabalho com meus irmãos da igreja que Deus te abençoe amada recebe essa palavra guarda essa palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória e honra do nome do Senhor Jesus e deixa de mim mim